Eu queria agradecer muito o convite, Vivi e ao Tiago. Assim que eu cheguei aqui, eu encontrei o Ariel e me lembro de que a gente tinha muitos anos imaginando junto com o Tiago, com o Mackenzie, o que estava acontecendo nesse Brasil. E é bom ver a casa cheia. E nós estamos procurando inovadores. Inovadores fantásticos quando os robôs da Kiva, da Amazon, começam a substituir os empregos. E, na verdade, nós nos tornamos comerciantes, igual a 3 mil anos atrás, quando os fenícios começavam a, em placas de barro, cada um marcar o que estavam vendendo. E aí começa uma melodia nova no ar. E aí, de repente, nós começamos a perceber que, como disse os fenícios, o comércio é o grande civilizador. Nós trocamos ideias quando nós trocamos tecidos. E, dentro desse mundo, as pessoas ainda acreditam que existe um lugar onde ainda é apenas feito de ídolos do Instagram, de Harley Sheik, de Leck Leck, de pessoas jovens e bonistas no seu Twitter, no seu Instagram. Mas, na verdade, tem muita coisa acontecendo. Acabei de voltar de Michigan, onde eu fui estudar os humanoides e como é a mudança disso no mundo. E está cada dia difícil para nós, porque, para eu, professor, isso daqui é um robô humanoide que eu convidei para dar uma aula na minha classe, há um mês atrás. E ele dá uma aula que, enfim, fez uma bagunça na minha aula. Só que são 800 robôs como esse no mundo, aprendendo em rede. Cada vez que ele aprende algo na minha sala de aula, ele transmite isso para todos. E aí, nós ficamos com o cheque de preciso de um emprego invente. E esse inventar, numa nova educação empreendedora, de um conhecimento, da era antes da informação, e agora vivemos a era realmente do conhecimento. Uma das grandes players chinesas lança um aplicativo que você está olhando para mim, pode fazer de conta que está tirando uma foto, mas você está fazendo compras em mais de mil itens 3D. E aí, dentro disso, a gente começa a ver uma série de fatores que estão acontecendo, como, por exemplo, a academia está abrindo acesso a jornais científicos. Isso é um grande número. Grupos de consumidores se rendendo à privacidade online. Hackers rejeitando patentes e software coletivo. E aí, a inovação começa acelerada, quando uma loja física fala assim, quer comprar usando tablets, você pode montar como vai ficar a sua casa, usando dimensões 3D. E nesse mundo inovador, nós já estamos utilizando olhos digitais para saber assim, onde as pessoas estão olhando? O que elas olham primeiro em uma publicidade online, em uma publicidade digital? Como que nós capturamos todas essas informações desses dados que estão aí no ar e nos dando o poder de mais conexão, mais oferta, mais sensibilidade? E aí fica o mundo, realmente, de novas fronteiras. E aí, de repente, todo mundo escutando com seus tablets, com seus smartphones, e aí alguém fala assim, vamos ressuscitar os vinils. E aí um produto sendo vendido com muita força na Europa, onde o vinil agora é uma grande brincadeira. Aonde você, sim, usa seu tablet, mas volta a ser um DJ, como na década de 80. E na fronteira do que eu estou vendo lá fora, queria mostrar para vocês qual é o próximo mundo da medicina. Abertura do que eu estou vendo lá fora, queria mostrar para vocês. Médicos em diferentes locais do mundo, trocando informações. Médicos em diferentes locais. A CIDADE NO BRASIL 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 E veja como ele se porta agora. E a gente se encontra em contato com a família. Oh, hey, Taylor, how are you? Buying things online. You know, I can get around the web relatively well now. But there's a lot out there that's annoying. Or disappointing. Or frustrating. And doesn't seem to help at all. See, when I buy something from you... And it doesn't work... Then what? Your manual is mostly incomprehensible. I don't want to wait for an email. I don't want to sit on hold for 20 minutes. I don't want to be connected to someone who doesn't speak my language. I definitely don't want to be told it's my fault. And don't make me repeat. Repeat. Repeat myself. Don't put me on hold and make me enter my account number. And then ask me for it again when you answer. You know, I've been a good customer. For years. Live agent. I should be able to reach you easily. Live agent. I prefer a real person. But options are good. Email for some things. Your website. Oh, all right. Now we're in business. But mostly, I like a real person. Unless it's easier to do it myself. And the service. Advice. Help. I get. Should be just as accurate, just as reliable, no matter how I get it. Things change so fast these days. Hard to keep up with it all. So I'm trusting you to help me know what I don't know. To learn how to get the most out of what I have. And help me help others like me, too. I'm proud of the trust I've earned over the years. I've built. Strong relationships. And I'm very protective of them. So even though I only have 16. 54. 7. Facebook friends. My influence is more than you know. And my people know when I share an opinion. They can count on two things. It's honest. And you can trust it. So treat me with respect. Make my life easier. And you can count on my loyalty. Understand me. Respect me. Please. Support me. I'm your customer. E aí, amigos? Nossa fronteira de trabalho é atender, por exemplo, o meu porteiro, que prefere comprar online porque ele se sente rejeitado nas lojas físicas. E aí pessoas estão criando Pinterest de grandes lojas nas ruas para que você possa comprar online ou não. E que você possa também ver esses momentos onde o ponto frio coloca o humor e começa a falar coisas bacanas e criar todo engajamento e por isso esse grande sucesso. ou pessoas começam a simplesmente compartilhar os seus beijos. E aí milhares de pessoas participam deste evento porque, na verdade, está todo mundo atrás do contágio emocional. Contágio emocional como esse garoto que começa dançando 10 minutos sozinhos. E vejam só. E de repente milhares de pessoas começam a andar com ele e a fazer o que nós chamamos de contágio emocional. Onde pessoas, milhares, a festa inteira vai dançar com ele. O que eu quero dizer com isso? Que esse é o papel das pessoas hoje que trabalham com e-commerce, das pessoas que trabalham com comunicação, de causar esse contágio emocional, de causar um lugar onde, por exemplo, por que um compra na shoes, outro na da fit, porque está todo mundo atrás da moeda do século XXI, que é a reputação. Que é esse lugar onde as pessoas começam a compartilhar e falar eu vou te seguir. E aí o mundo está tão fantástico que eu vi realmente isso acontecer. 40% das luzes de Detroit estão apagadas porque não tem dinheiro e não pensaram num planejamento. Era o planejamento do ai meu Deus. E às vezes eu fico olhando e algumas pessoas que eu converso falam eu quero fazer a Amazon do Brasil. Amigos, em 2005 a Amazon já tinha 180 mil desenvolvedores open source de aplicativo. Nós temos que criar o nosso modelo de tecnológico, social, de negócios. Porque se a gente ficar atrás dessa sopa de letrinhas e de todos os processos que estão acontecendo, nós vamos ficar malucos e não conseguir evoluir, porque é um mundo em beta. E talvez fazer dias de hackeamento, como a Câmara dos Deputados fizeram, ou grandes empresas como a Odebrecht, que estão comprando coletivamente. E aí, num mundo onde a gente começa a se cansar dessas redes metrópoles, as pessoas querem redes onde elas possam se conectar com seus vizinhos. Porque nós sabemos em tempo real o que acontece na Síria, mas não sabemos o nome do nosso vizinho. Então, saem as redes metrópoles e entram essas redes micros, essas redes de nicho. E aí eu posso ter certeza e falar para vocês que, dizendo nesses 40 slides, não é uma crise econômica, é uma crise de civilização. E nós estamos tendendo a só seguir quem nós gostamos, e aí não tem debate das ideias, não tem exercício da divergência, não tem prazer da discordância. E quando você só segue quem é igual a você, de ideias opostas que nascem a inovação, de questionamentos que se criam soluções. E, na verdade, está todo mundo se fechando para esse mundo que está em grande ebulição. E a pergunta é, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Pense num projeto, no último ano aqui no Brasil, que realmente é inovador, que não é uma cópia. E até o capitalismo está precisando se reinventar? Se os pilares do capitalismo são a absorção coletiva do risco, da ética e da capacidade de se auto-organizar, estamos com um problema sério. Milhares de pessoas dizendo erro 404, democracia não encontrada. Um chinês não vendeu a sua casa no campo, fizeram um lago em volta da casa dele, porque ele não quis vender para o supercondomínio. E os nossos novos consumidores agora vivem a era da realização, onde o sonho é trocar só o dinheiro por dinheiro e um sentido de vida. E a palavra que eu tenho dito há muito tempo e se materializa nesse século XXI se chama altruísmo. Quando uma família inteira consegue, um casal, viver realmente usando uma moeda emitida sem um banco central. E é tão fantástico isso que eu queria trazer aqui um economista realmente criativo e mostrar para vocês que no sistema da indústria nós discutimos sobre produtividade. Só que produtividade não existe quando você está fazendo as coisas de uma forma equivocada do século passado. Eu faço que nem o Jair Fantino. O Jair Fantino, o slogan dele é assim. Eu não penso, imagino e faço. Eu achei tão bacana isso daí. Eu também, eu não penso. E não imagino, mas faço. Então é um negócio que você fazia. Fazia. Eu faço artisanato porque é um treno, para mim, é... com o meu diálogo com a humanidade. Então, na banca da feira ali, o que é aquilo ali? Aquilo ali é meu palco. A humanidade inteira passa ali. Às vezes passa o triste, passa o desempregado. Daí, o que é que eu faço? Daí eu vejo a necessidade deles. De repente, passa o cara lá e ele tinha ouvido uma conversa que dizia assim, quem está desempregado está procurando serviço em um lugar errado. Quem está desempregado é porque está procurando serviço em um lugar errado. Aí, ele estava desempregado. Daí, ele chegou para mim e esperou todo mundo que estava empregado e foi embora, né? Foram cuidar do seu serviço. E ele ficou lá e disse assim, ó, aonde que a gente tem que procurar? Aí, eu disse para ele assim, vem cá. Aí, ele veio pertinho. Aí, eu falei assim, dentro da gente. Eu não entendi, eu diria. Isso dentro da gente. Quando a gente vai procurar o que fazia dentro da gente, acontece uma coisa incrível. A gente sempre acaba fazendo o que a gente gosta. E fazer o que a gente não gosta é o pior desemprego do mundo. Se pegar esse aparelho aqui, ó, que pisca, que ri, que chora, e botar ele para trabalhar em uma coisa que ele não gosta, é um desserviço para o espírito. E aí, pessoas como o Black Block falam que não é violência, que é performance. E a gente começa a fazer a releitura da Revolução Francesa, dos últimos momentos de Torqueville. Pessoas começam a falar e debochar da nossa cara, realmente. E alguém levanta o cartaz e fala, eu queria ser o país da educação, não só do futebol. Vivemos um colapso da ética como nunca foi imaginado. Até num programa fantástico, sim, já está no jornal, que o Startup Brasil começa a ter falhas. Esperamos que se conserte. E aí, como a rainha Maria Antonieta pergunta para sua serva, por que eles estão reclamando? E ela diz, porque eles não têm o que comer. E ela diz, então, comam brioches. E aí, de repente, usando redes de pequena segmentação, onde ele diz num raio de 1.500 metros quem são seus 16 amigos que estão próximos, começa todo mundo a reclamar desse mundo que está precisando desse Brasil se revolucionar. Vejam só. E aí, o prefeito de Porto Alegre, em vez de brigar com as pessoas, resolve fazer um acordo com a sociedade, e cria um banco onde você está com algum problema, coloque um ponto aqui e vamos resolver coletivamente. E aí, a gente começa a perceber que as ruas são para dançar. Percebemos que a rede social somos nós, que não existe um grande líder nesse mundo, ainda bem, e o Brasil decola realmente. E aqueles que disseram que eram tecnotimistas ou utópicos dizem que não queriam mudar o mundo sozinho, estavam apenas espalhados e já começam a se reunir. E aí, convido aqui para o palco o índio Tupinambá, que nos dá uma aula de ética. Vejam só. A gente só põe uma coisa que tiver de guia. Não tiver isso, a gente morre de fome. Passa fome e aí, e na nossa mão. A gente planta uma alicia, planta uma broma, planta um feijão, planta uma cama, planta um abacate, planta uma bamba, planta uma banã, tudo lá, barra aquela aberta. A gente já resolveu, planta, mas tudo logo, porque lá é um lugar ótimo. Não tem acusação, não tem nada lá. E aí, e também é beira de manhã, assim, ó. Igual é aqui. E aí, assim é mais melhor, porque lá, até hoje, lá tem uma bananinha, e aí é tudo um descarrego grande. Você quer se descarrego pequenininho. E na rua, a gente não vai poder fazer um negócio de dança, vai? E na roça, a gente faz, planta, faz o que pode. E assim, não pode fazer nada na rua. Quer roubar, a gente não vai. Fazer esses negócios, assassinar a gente, bater madeira, a gente não vai. Então, a gente tem que se virar, entendeu? E aí, Carlos Drummond de Andrade também se revolta, e um dia ele troca a sua máscara, e diz que a aula hoje será na rua, pessoas começam a protestar. De repente, lá em Brasília, alguém diz, vocês são vândalos, ficam quebrando tudo, não tem educação. E os protestantes falam, não temos educação, o governo não deu, e começa todo mundo a sair do Facebook. E talvez, numa das ações mais bonitas que a gente viu nesse ano, as pessoas mudam o status desse país. A gente tem que se virar, é o nosso marido todo, e é o mundo que é na esquerda, é a nossa, é o nosso Deus, é o nosso assado, e se é nosso sorriso, a nossa vida. E na antropologia, na sociologia, nós sabemos que os movimentos vão perder um pouco de força, mas voltarão. Nesse dia, nós mudamos o status desse país, voltará com muita força. A gente aprende que tem que ser honesto, mesmo que outros não são, mesmo que outros não serão, mesmo que outros não possam ser. Releiam o camus, e parem um pouco para perceber que são os ociosos que transformam o mundo, porque os outros não têm tempo. Comecem a ver esses brasileiros que estão fazendo completamente a diferença, e parar de copiar só o que está sendo feito lá fora. E acreditem, estava essa semana com o Stanford, e eles estão olhando para nós como os criativos e inovadores, e aí vem esse pessoal que fala isso. O sentido da vida é a expressão da sua integralidade. Quem sou eu? Onde está a minha expressão? E tentar viver isso, seja lá do tamanho que for. Eu gosto de viver a verdade. Eu estou afim de me expor, estou afim de aprender. Com respeito. Com respeito a mim, com respeito aos outros, com respeito ao meio. O revelador acontece em um momento muito fugaz. E essa eu acho que é a experimentação, esse eu acho que é o encontro com Deus, com a beleza. Não é bem o mestre que faz por você. A pessoa tem que fazê-lo, tem que fazer essa caminhada. Você mede a potência intelectual de uma pessoa pela capacidade de suportar dúvidas. Nós sempre estamos buscando, encontramos espelhos de nós mesmos em todas as partes, e não nos identificamos como um deles. E esse vídeo, que é um documentário brasileiro, é mostrado para todos os funcionários do Itaú, é mostrado para dezenas de pessoas que estão fazendo coisas diferentes realmente. Começa a circular por esse mundo que está aí. E aí, amigos, o que eu posso dizer é que tem uma música nova no ar, uma música que diz que gente, uma revolução passando, falando gente de todas as cores, faça o favor para mim, quem souber tocar, que toque, quem souber apitar, que apite, quem puder gritar, que grite, que esse mundo precisa acordar. E logo que, em uma inovação, nos mostra alguma coisa do antigo, nós ficamos extremamente sossegados, porque não é nada muito novo. Talvez a gente está vivendo como os fenícios, que nos deram a escrita e o alfabeto, e são os patronos da arte de vender, que nos ensinaram que o comércio justo é o melhor caminho. Talvez a gente está vivendo um mundo que, quando nós falamos de Big Data, na verdade, somos como os gregos anotando em cadernetas de papiro, onde nós estamos como os piratas do século XXI. Ou somos como os comerciantes da Índia, antiga, que inovaram no comércio com suas manadas de elefante. Ou até na Babilônia, com seus produtos exclusivos, sendo retratado agora nas impressoras 3D. Então, estamos no Egito, vendendo produtos personalizados, e no Império Romano, como grandes empresas. O que eu vim aqui trazer para vocês, com dois minutinhos de atraso, é um pouquinho dessa breve história da humanidade. A tecnologia é o de menos. As pessoas antes perguntavam o que a tecnologia fazia conosco, agora a gente se pergunta o que nós, se apoderando da tecnologia, podemos mudar o mundo. E aí, Nelson Mandela estava certo quando disse, chegou o tempo de preencher as lacunas que nos separam. Chegou o tempo de construir. Quando alguém começa a falar que a humanidade entrou numa era de irresistível, solidariedade, insaciável, fome e justiça social, como disse João Paulo II, e vem, além de fala, muito mais cedo do que se espera, vão se abrir amedas por onde passará o homem justo e vai construir uma sociedade melhor. Tão fantástico que nós estamos com o sopro como foi o sopro das grandes navegações, dos espíritos. A gente está no momento agora de reler Carlos Magno e o pensamento novo. A gente está experimentando a desconexão para entender o que Francisco de Assis disse sobre energias regeneradoras. A gente está indo para a rua, meus amigos, para entender o que Jona Dark disse de liberdade de consciência. A gente está num julho extremamente quente, talvez vamos ter que voltar a dançar em volta dos orvalhos, igual os celtas antigos. Então, amigos, eu trouxe para vocês nesses 90 slides um pouco do que eu tenho estudado de escola itálica, idealística, geônicas, atomística da Grécia Antiga. Tanta inovação, tanto social commerce, tanto e-commerce para nós voltarmos a fazer negócios como os antigos gregos. Que Deus ilumine vocês, que vocês continuem inovando. Nós somos a fronteira desse mundo fantástico que vai cair todas as barreiras e que vocês não usem mais velhos mapas para descobrir novas terras. muito obrigado, foi uma honra. Aplausos